Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Só aguardando o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? Pessoal, chegou aqui o Martinho 1526, Martinho 62. Vamos ver, eu tô doido que alguém tente aquele golpezinho, né? Ah, vamos lá. Então vamos chamar na australiana. Isso, olha lá. Vamos chamar na australiana, vamos ver o que que tem. Ah lá, perdeu, ó. Tá vendo? Olha, 1526 e perdeu de abertura, ó. 1526 e perdeu de abertura, ó. Eu tomo, ele é obrigado a tomar duas, eu tomo lá, ó. Tá vendo? E ganhei a peça, ó. E esse golpe, pessoal, vocês podem procurar na literatura nossa, não existe esse golpe escrito em lugar nenhum, tá? Isso foi coisa que eu criei durante as partidas. Onde eu falo, insisto com vocês, teoria é importante, importantíssimo, né? A teoria é de uma importância ímpar, né? Só que a nossa teoria é pobre. Por exemplo, se ele jogar cá, ó, eu jogo lá, ó. Ah, que golpe gozado, rapaz. Se eu for aqui, eu perco, ó. Olha que golpe sem vergonha, rapaz. Eu vou mostrar nos comentários pra vocês. Poxa, vamos lá, ó. Vamos ver o que ele arruma. Então, vamos lá, ó. Viu que bonito? Se eu entro, eu perco a peça, ó. Ele vai, eu tomo, ele tomava, eu tomava, ele dava uma e tomava três. É, eu vou, né? Se ele vier, eu tenho as duas. Se ele vier, eu tenho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ah lá, ó. Ah lá, e abandonou, ó. Vou outra com ele.